Olha, pessoal, como é que tá de bicho no chão aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver nesse ângulo aqui. Deixa eu virar o celular pra ver. Olha, pra vocês verem lá no canto da porta, como que tá de bicho. Olha, tá forrado de bichinho. Aí não deu nem pra lavar a louça de noite, porque ninguém consegue ficar no meio desses bicharadas. Então agora eu vou tá começando a lavar a louça e vou mostrar pra vocês. É sem contar que eu tenho mais louça pra lavar essa pia aqui de fora, ó. Aqui fora tem uma pia, né? Aí tem aqui meu fogão de lenha. Pra vocês verem, tá um pouco escuro ainda, pessoal. A sujeira que tá aqui, as condições pra poder limpar. Aqui dentro também, ó, como é que tá de bichinho no chão, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Tá forrado de bichinho. Então tá, eu vou começar aqui. Ó, o bagunça aqui tá aqui no meu fogão, ó. Ó, tá, porque tá no fogão aqui, ó. Isso aqui é tudo louça, suja pra lavar, ó. E aí a pia. Eu vou tá começando aqui. O pessoal, ó, o tanto de louça aqui que já juntei no da pia, desocupou um lado aqui, né? Pra poder tá começando a lavar. Eu quero mostrar pra vocês, ó, a receita do meu sabão, a primeira que eu fiz aí no canal. Ainda tem o dele, ó. Ó, ele é bom, ele rende demais, dá pra lavar louça muito tempo. Já fiz outras receitas também, mas também eu não uso sozinha, né? Eu divido com o pessoal lá da cidade, mando com as minhas amigas, mando pras crianças, pra minha cunhada, sabe? Eu vou dividindo esse sabão, por isso que eu não usei bastante na primeira receita. Demora demais pra acabar, muito bom. Pra lavar a louça e engordurar, não é uma mão na roda. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Pessoal, vou lavando aqui e depois eu volto com vocês, senão meu vídeo vai ficar muito comprido. Pessoal, essa louça areada, assim, tá muito louça, curta, por causa que tinha gente aqui trabalhando, né? Tinha quatro rapazes trabalhando aqui do Imbanda, aí eu... Acabou juntando muita louça. Aí, como eu disse, a bicharada não deu pra lavar, aí ficou esse monte de louça. Ó, pessoal, a louça já terminei tudo, já tá tudo ali na bacia escorrendo. Ó, vou deixar aqui, ó. Então, vou fazer assim, ó. A bagunça de louça já eliminei, né? Então, ó, livre quando termina a louça, que a pia fica limpinha. Agora eu vou tá limpando o fogão Tá organizando aqui Da nova arriba nessa casa Porque ontem eu tinha lavado tudo Ficou tudo limpinho Mas essa bicharada, nossa, não deixa nada Esse tempo assim Que vira esses mormassos de chuva À noite começa a aparecer Esses bichos, nossa, fica terrível Pessoal, eu uso Esse produto aqui, ó Eu uso esse lado aqui Amarelo da bichinha também Esse fogão aqui Ele tem a tampa de vidro, né Aí eu tirei da tomada Porque eu tomo medo de choque Uma vez eu tinha um fogão Que eu ia limpar ele na tomada De vez em quando eu levava um choque Aí eu sempre tiro Então eu tenho muito medo de choque Aí eu pego e tirei da tomada Olha pessoal, o fogão já tá pronto Agora se eu for Eu vou colocar um paninho Nas laterais dele Eu vou colocar um paninho Ó pessoal, o leite, agora eu vou tá coando ele, né, tá nesse balde aqui em cima, não sei se dá pra ver, ó, eu vou tá coando, despejando nesse outro balde mais pequeno aqui. E aí E aí pessoal, eu vou tá encerrando o vídeo aqui, tá? É, não vai dar pra fazer outra parte, varrendo a casa, tudo, porque vai ficar muito comprido o vídeo. Eu vou tá encerrando ele aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, aí como eu já disse, é, já terminei o fogão, né? Aí eu vou pra vocês ver, a louça, agora eu só tô, né, me mexendo no leite, aí não vai dar pra mim tá aumentando, se não fica muito grande. Mas é esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like aí e ajude o meu canal, tá? Um beijo a todos, fiquem todos com Deus e muito obrigada.